Editorial 2. É melhor do que 1 Há trajetos na vida que são sempre melhor percorridos quando em companhia de alguém que se ama. O caminho fica menos torduoso, mais agradável. Na verdade, muitas vezes, é quando se torna possível de ser vencido. Nesta edição, escolhemos falar de amor. Não do amor ideal aos olhos da sociedade novelesco, mas daquele real e insondável, que não carece de legendas. Em nossa reportagem de capa, você conhecerá quatro casais formados entre pessoas com e sem deficiência e suas histórias que reservam como quaisquer outras alegrias, vitórias e frustrações. Nossa intenção, desde o início, era tratar esse tema tabu com a naturalidade que ele merece, até porque não conhecemos outro caminho. Ao compartilhar essas trajetórias com todos, esperamos sinceramente esmaecer o preconceito, a ignorância e o desconhecimento. Pela primeira vez, na revista Demais, a editoria Viver Bem é um espaço criado para divulgar ações de bem-estar em prol da inclusão da pessoa com deficiência. Para estrear, escolhemos o lindo projeto da sommelier Daniela Romano, o grupo Ver o Vinho, voltado ao ensino da análise sensorial da bebida para cegos. Confira a partir da página 34. Fizemos uma importante entrevista com a fundadora da Agente de Eficiente, empresa pioneira no Brasil, especialista em processos de desenvolvimento emocional e comportamental de pessoas com deficiência. Como sabemos, o mercado de trabalho ainda tem muito que avançar. O que pais, familiares, profissionais e educadores estão fazendo em favor da educação inclusiva da pessoa com síndrome de Down? Você confere a partir da página 54. Com práticas a serem desenvolvidas em sala de aula. Como não poderia deixar de ser, é com muito amor que lhe entregamos esta nova edição. E desejamos, claro, que você possa apreciá-la acompanhado. Boa leitura! O que a deficiência desperta de melhor em você? Nos bastidores do universo paralímpico do longa-metragem Para Todos, dirigido por Marcelo Mesquita, produção da sala 12 filmes e distribuição da O2 Play, a fidelidade à realidade esportiva de atletas brasileiros é tão surpreendente quanto seus desafios diários. Marcelo, que não tem deficiência, se identificou com um tema em 2012 durante os Jogos Paralímpicos em Londres, ao deparar com atletas que corriam com suas incríveis lâminas no lugar de pernas. Para retratar de maneira autêntica a cobrança dos treinadores diante dos tropeços, das quedas e vitórias dos 10 personagens brasileiros no atletismo, na natação, no futebol de cinco, escolhido como a cara do Brasil e na canoagem, o diretor encarou três anos de estrada de 2013 a 2016, visitando seis países. As trajetórias dos atletas quebram as barreiras sociais e esportivas colocando-os de igual para igual. Às vezes as pessoas acreditam mais em mim do que eu próprio. Confessa durante as filmagens Johansson do Nascimento, atleta que não tem as duas mãos. Aplaudidos pelo mundo por suas performances de alto nível, as histórias se encontram e chamam a atenção para um debate intenso no país. Sobre a estimulação do diálogo sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Não somente no esporte, mas na sociedade em geral. Conheça um pouco sobre alguns protagonistas do longa. Lâminas que refletem sucesso. Alan Fonteles, aos 21 dias de vida, amputou as pernas após uma infecção. Hoje, é recordista mundial dos 100 metros e 200 metros no atletismo. É a grande esperança para o Rio 2016. A mais rápida do planeta. Teresinha Guilhermina, cega, psicóloga e dona dos prendedores de cabelo mais brilhantes da pista, descobriu aos 16 anos que tinha retinose pigmentar, perdendo a visão gradualmente. Correr é a sua maior paixão, e a fez a mais rápida do mundo na categoria do atletismo. O peixe fora d'água Daniel Dias, com má formação congênita dos braços e da perna direita, descobriu as piscinas aos 16 anos, e nem imaginava que se tornaria o nadador recordista, ganhador do troféu Laureus, o Oscar do esporte. O filme está disponível nos cinemas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e do Ceará. Mas se você quer ter a oportunidade de debater o assunto em ambientes de formação, cadastre-se pelo site www.taturanamobi.org e receba o filme na sua escola. Você só tem uma vida. É seu dever vivê-la ao máximo. O aventureiro, Will Traynor, era um homem bem-sucedido e cheio de vida, até ver o seu mundo desabar após um acidente em Londres, dois anos antes de conhecer Louisa Clacker. Lou, aos 26 anos, ainda levava uma vida monótoma, em uma pequena cidade inglesa. Após um longo período de tentativas para ingressar no mercado de trabalho, a jovem é contratada para um novo emprego, sem saber que esse seria o maior desafio de sua vida. O filme, Como Eu Era Antes de Você, dirigido por Tia Sherrock, adaptado do livro Me Before You, da escritora inglesa Jojo Moyes, retrata minuciosamente o novo relacionamento entre Lou, cuidadora, e Will, tetraplégico, bem como os seus momentos de ternura e rispidez. Duas personalidades opostas que se cruzam em um caminho repleto de descobertas e aventuras. Ela, uma mulher alegre, mas acanhada enquanto ele é um homem reprimido pelo passado. A cada dia, Lou busca alternativas para motivá-lo a reencontrar na vida um novo motivo para sorrir. A jovem se surpreende ao perceber que as transformações não acontecem somente nele, mas nela também. Um olhar profundo sobre a escolha de se anular para despertar o melhor que há no outro, envolvendo seus corações de uma maneira auspiciosa. O filme estará disponível a partir de 16 de junho nos cinemas nacionais, com distribuição da Warner Bros. Picturey. Um grande lar Dedicar a vida a crianças adotivas não é apenas uma missão para a mãe, Abigail, e sim a participação em um grande milagre de Deus. Ele o faz para realizar o desejo do nosso coração. O livro, A Menina de Cabelos Chanel, revela a autobiografia de Abigail, Isaura do Rosário, 59 anos, Mãe de 3 filhos biológicos e 53 adotivos em Joinville, Santa Catarina. Abigail comprova que ser mãe vai muito além de escolhas, como a adoção de crianças com deficiência mental, física e intelectual. Sua trajetória reflete o sonho de resgatar a autoestima e o desenvolvimento de seus filhos por um mundo mais solidário. Da editora, Nova Letra, por R$ 35,00. Disponível em Joinville, na livraria A Página. Faça seu pedido também pelo e-mail contato arroba aafa.org.br frete no valor de R$ 5,00. Lego ABC Diversão e educação agora podem andar juntas graças à tecnologia assistiva do inovador alfabeto Braille Briggs. Os blocos de montar Lego foram adaptados para auxiliar crianças com deficiência visual no processo de alfabetização, incentivando a criatividade. Idealizado pela Liulara TBWA, o projeto experimental utilizado pela Fundação Dorina Noville complementa a área da educação indo mais adiante do que o simples uso dos livros didáticos. A ação transformadora e dinâmica pretende alcançar o mercado para proporcionar acessibilidade para crianças e adultos. Participe da campanha com a hashtag Braille Briggs For All e ajude a conquistar o apoio de empresas. Cromossomo 21 Qual a expectativa da sociedade em relação às pessoas com síndrome de Down? A resposta está na nova série americana Minha Vida com Síndrome de Down estreada em maio no canal Cristina Helena Weichon John Megan Sean e Steven são amigos que vivem o auge da vida adulta desfazendo paradigmas sobre a deficiência. Em diferentes profissões os personagens se destacam com perfis aventureiros criativos competitivos engraçados em busca constante pela realização no amor no trabalho e na independência. Uma perspectiva pessoal e familiar enfatizada por obstáculos e sucessos vividos por sua própria aceitação. Confira no link. A vida por outro ângulo Se com pequenas descobertas o nosso mundo já parece estar ao contrário imagine para o garoto de Monte Santo no sertão da Bahia que nasceu com uma doença rara chamada artrogripose múltipla congênita em que as pernas são atrofiadas os braços colados no peito e a cabeça totalmente virada para trás Cláudio Vieira de Oliveira 40 anos contabilista e palestrante motivacional decidiu aos 6 anos quando segurou um lápis com a boca pela primeira vez que a deficiência não impediria de conquistar os seus sonhos A longa caminhada de joelhos é retratada em sua biografia O Mundo Está ao Contrário com belas imagens do fotógrafo japonês Yashuyoshi Shiba mescladas com histórias de desafios e conquistas enfatizando o poder da fé e da capacidade de provar a si mesmo a determinação pessoal e profissional da bela editora por 40 reais Que vergonha hein cansado de sempre se deparar com carros sem cartão de identificação estacionados em vagas reservadas para pessoas com deficiência Rodrigo Bottini 40 anos analista financeiro e paraplégico há 18 anos devido a um acidente na piscina criou o projeto Multa Moral para a conscientização da sociedade A ação mobiliza os fiscais voluntários a distribuírem suas multas educativas no formato de folhetos amarelos para divertir motoristas que estacionam em vagas reservadas Que vergonha hein Alerta à frente do folheto que chama atenção também de pessoas com deficiência que não possuem o cartão de identificação DEFIS DSV Autorização especial e gratuita para estacionamento de veículos em vias públicas e zona azul E ainda traz no verso instruções de como e onde adquiri-lo A fiscalização colabora com a denúncia de maneira indireta tratando os desrespeitos e da falta de acessibilidade na sociedade brasileira Os bloquinhos estão disponíveis para venda no site ou pote Confira o site A partir de 10 reais Um bloco com 10 unidades Nossa capa Amor de verdade Quatro casais formados entre pessoas com e sem deficiência provam mais uma vez Quando o sentimento é real os vínculos são fortes como raízes e leves como folhas Sem humildade e coragem não há amor Essas duas qualidades são exigidas em escalas enormes e contínuas quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada E é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos A constatação está em amor líquido de Zygmunt Bauman sociólogo polonês de 90 anos considerado um grande pensador da modernidade É lúcido e perspicaz como poucos Vem dele o conceito de liquidez A modernidade é líquida assim como o amor Em outras palavras Bauman diz que as relações atuais tendem a ser fluídas superficiais e frágeis Líquidas escorrem pelos vãos dos dedos porque não queremos o trabalho da construção do compromisso e da entrega O que a gente quer nos relacionamentos assemelha-se ao que desejamos quando vamos ao supermercado Muitas opções prontas para consumo que não demandam muito gasto que nos satisfaçam de imediato as quais possamos descartar tão logo não nos agradam mais A fragilidade dos laços só não é maior do que a insegurança gerada por essa condição Embora mais frequentes as conexões estão também mais banais são mais intensas e proporcionalmente mais breves Laços fluídos que não permanecem nem se estreitam tornando-se atriche tônica no terreno da afetividade onde a melhor atribuição do verbo conectar-se é justamente a rapidez com a qual é possível se desconectar Na mão contrária no entanto é possível encontrar quem opte pelo exercício da construção e manutenção dos vínculos Terafa fácil? Habilidades especiais? Com garantias? Nada disso Trata-se de tentar manter intacta no caos diário a capacidade de amar mesmo que à nossa volta o compromisso com outra pessoa seja constantemente denominado como armadilha a ser evitada Falando em armadilha eis um território lodoso quando o assunto envolve uma sociedade repleta de preconceitos que insistem em ignorar o elementar a relação de amor portanto verdadeira e duradoura entre pessoas com e sem deficiência A revista The Mais lançou-se numa deliciosa busca por casais que mandaram o mundo às favas A confusão e a liquidez sociais não os intimidou Como uma âncora o amor se estabeleceu firme e as mãos apesar das dificuldades seguem sempre entrelaçadas Confira seguir histórias inspiradoras de amor verdadeiro Ela entrou na loja e escolheu o brinquedo quebrado Douglas Jericó Dodi tem 35 anos e não se lembra porque subiu e nem como caiu do muro No dia das mães de 2009 no tombo fraturou o pescoço e se tornou anos depois o primeiro compositor e cantor tetraplégico a lançar um álbum autoral no Brasil Além da carreira na música ele é formado em sistemas de informação e trabalha com desenvolvimento de software para multinacional IBM No centro de habilitação eu via os paraplégicos e outras pessoas que mexiam o braço fazendo exercícios Então falei para o meu pai Eu sou o pior aqui, né? E ele me disse para olhar para o lado onde tinha um cara que só mexeu os olhos A vida te dá tapa na cara o tempo inteiro O novo baterista da banda apresentou-lhe sua cunhada a psicóloga e consultora de carreira Milena Possidonio Ela já tinha ouvido seu CD e foi ao show pela primeira vez Conversaram depois pelo Facebook e pelo Skype Até que um dia saímos em 2014 E não nos desgudamos mais Conta Milena Os dois namoram desde então E em agosto do ano passado decidiram morar juntos Ela não é só minha mulher É minha cuidadora Minha mão Eu tenho que pedir tudo para ela Escovar meus dentes Coçar o nariz Para comer Arrumar meu cabelo Fazer minha barba Ambos trabalham de casa E o que por um lado viabiliza toda a ajuda que Douglas necessita Por outro exige dos dois comunicação apurada Muita disposição e honestidade Eu aprendo todo dia Se tem uma atitude errada ela me corrige Diz que não gostou É complicado mas é muito mais bonito e intenso do que eu acredito que aconteça com a maioria das pessoas Analisa Douglas Milena conta que já tiveram várias brigas em que foi necessário parar porque ele sentia fraqueza e precisava comer Nesse movimento de parar de brigar os ânimos se acalmam porque você tem tempo de respirar olhar para a situação e ver se vale a pena continuar com aquilo Daí a gente vai criando recursos para viver 24 horas por dia juntos Aos 34 anos Milena sabe do amadurecimento profundo do casal e pontua o papel importante que Douglas desempenha em sua vida Quando eu não estou bem ele está sempre ali se ocupando de mim também Isso é muito valioso e é difícil existir nas relações por uma série de circunstâncias Ela continua Aprendemos a lidar com os recursos que temos No fim a gente resolve os problemas mais rapidamente porque não tem para onde fugir É um aprendizado incrível todos os dias É sabido o enorme preconceito que converge para as pessoas com algum tipo de deficiência Com Douglas não foi diferente Ele conta que depois do acidente continuou se interessando pelas pessoas da mesma maneira No entanto diz que as meninas que antes davam bola afastaram-se É aí que você percebe quem gosta de você do jeito que você está É muito mais legal Sobre Milena ele é categórico É como se fosse uma criança numa loja de brinquedos Ela escolheu o que mais gostou o quebrado Quem escolhe isso? É amor mesmo E elogia sincero Ela é muito inteligente comunicativa sabe se expressar ensina é carinhosa meiga e companheira Muitos depoimentos de pessoas com deficiência dão conta de que a sociedade associa o relacionamento com uma pessoa sem deficiência como uma espécie de vitória como se a deficiência fosse um fardo e namorar ou casar com uma pessoa nessa condição fosse um ato de extrema bondade Bobagem Deus vai abençoar Deus vai abençoá-la por isso que você está fazendo por ele E eu sempre respondo que ele também faz muito por mim É um relacionamento portanto uma troca É uma coisa que as pessoas poderiam começar a pensar São escolhas não um karma Maduros unidos e bem-humorados Dodi e Milena formam um lindo casal E ela deixa seu recado Nós somos um casal como todos os outros Temos todas as chances de dar certo e todas as chances de dar errado como qualquer casal Algumas coisas na dinâmica do relacionamento são diferentes Obviamente mas o relacionamento não é composto pela cadeira de rodas Um presente que eu não merecia A analista de marketing Gabriela Magalhães 28 anos é surda e diz que sempre foi meio tímida Está casada desde 2009 com Fabiano Magalhães 36 anos ou 20 Eles se conheceram na igreja que frequentavam quando ela era adolescente Na ocasião Fabiano já estava envolvido com a língua brasileira de sinais Libras Eu trabalhava intensamente com um grupo de teatro musical na igreja feita em libras por surdos e ouvintes Conta ele Tivemos um breve contato por causa da libras e ela sumiu No entanto anos mais tarde reencontraram-se na mesma faculdade de administração Quis a vida que seus caminhos se cruzassem novamente O casal tem uma filhinha a Anne e Gabriela não economiza na declaração ao marido Ele é meu porto seguro Sinto-me dependente do amor que tenho por ele Fabiano conta que se sentiu motivado a aprender libras quando viu um surdo entrar na igreja e não compreender a mensagem a que todos tinham acesso Na ocasião eu e mais um grupo de pessoas decidimos aprender libras para poder ajudá-lo explica Gabriela sabe que existem muitos preconceitos em relação às pessoas com deficiência No entanto a parceria com Fabiano torna ambos mais fortes Ver a Gabriela tendo mais dificuldades no trabalho sendo mal compreendida e sofrendo assédio moral me deixava preocupado Mas além do meu apoio a grande motivação veio justamente da comunidade surda sempre unida Em 2014 Gabriela descobriu um câncer na tireoide em estágio avançado e com mestátase O mundo desmoronou Achei que muitas coisas não faziam mais sentido mas ele estava comigo Me deu muita força para encarar a cirurgia o estresse Nunca desistiu de mim então eu acredito que ele é a minha metade Fabiano por sua vez reconhece a importância de investir em uma relação verdadeira e deficiência evidentemente não tem nada a ver com isso A Gabriela é linda sincera e tem caráter Deu-me uma nova oportunidade de ser feliz em um momento que eu não acreditava mais que isso fosse possível E finaliza Ela veio com um presente de Deus sem que eu merecesse Por meio dela descobri que o amor é muito mais do que eu já tinha vivido O preconceito consigo é a maior barreira a ser vencida Quando ele era jovem interessou-se por uma garota numa festa e recebeu uma resposta para lá de enviesada Sai pra lá porque eu quero um cara inteiro e não meio Foi muito triste Depois de um tempo percebeu que não era ele quem estava errado Quem for gostar de você tem que gostar do jeito que você é Marcos Rossi tem 34 anos é analista financeiro no maior banco privado do país advogado músico palestrante e nasceu com a rara síndrome de Hanhart caracterizada pela ausência completa ou de parte dos braços das pernas e dos dedos e isso não foi impeditivo para ele também se tornar DJ ritmista de bateria de escola de samba formar uma banda e lançar dois CDs Conheceu a técnica de enfermagem Lucimeire Guerreiro 29 anos em um site de relacionamentos Na época estavam todos falando disso e eu resolvi dar uma espiadinha A espiadinha rendeu seu segundo casamento Ele tem dois filhos de 8 e 11 anos do primeiro Tudo nela me chamou muita atenção a sinceridade a honestidade e o sorriso de artista de TV Lucimeire diz que já ouviu muitos comentários preconceituosos A sociedade constrói seus valores e suas crenças Acredito que o preconceito é falta de conhecimento Para ela Marcos é companheiro charmoso engraçado e batalhador Não me preocupo com o que as pessoas acham do nosso relacionamento Somos felizes e isso é o que importa Marcos sabe que o preconceito ainda é uma barreira para que as pessoas com deficiência comecem um relacionamento É comum o ser humano estranhar aquilo que é diferente Diz No entanto Rossi acredita que a maior barreira a ser vencida é o preconceito que a pessoa com deficiência tem consigo Muitos não se gostam o bastante não se acham merecedores de estar com outra pessoa É aí que os relacionamentos acabam Se é que começam Questionados se terão filhos Lucimeire responde Por enquanto não Já temos um filho de pelo O Teddy Nosso cão labrador Para finalizar Marcos conta qual foi o posicionamento que tomou diante da vida para se sentir bem e viver em paz Nunca me vi diferente e isso foi um fator positivo na hora de conquistar alguém Enquanto você estiver colocando sua felicidade nas mãos de outra pessoa nunca será feliz Quando eu o visitei pela primeira vez ele me apresentou a casa integra Seria uma frase qualquer Não fosse pelo fato de Marina Guimarães ser cega A bailarina da companhia Balé de Cegos escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo tem 30 anos e perdeu a visão na incubadora onde ficou por 47 dias depois de nascer prematura O excesso de oxigênio queimou sua retina Ela namora há 7 anos com o radialista Guilherme Rubino 30 anos e desde janeiro estão morando juntos Uma amiga queria a minha companhia em um encontro O rapaz em questão levou um amigo também que era o Guilherme Eles não ficaram juntos Mas nós dois começamos a namorar pouco tempo depois Conta Marina diz que sempre gostou da forma natural que ele a trata desde o começo Pode parecer estranho mas infelizmente ter um tratamento diferenciado por causa da deficiência é a coisa mais comum Na primeira vez que ela o visitou ele lhe apresentou a casa inteira Muitas pessoas esqueceriam desse detalhe Afinal pra que? Ela não vai ver mesmo Mas eu posso ver tocando algo com a imaginação ou através da descrição verbal de quem enxerga Guilherme conta que o casal tem momentos muito felizes quando viaja Já conheceram juntos a Turquia o Egito os Estados Unidos a Grécia dentre vários outros países É maravilhoso experimentar novas culturas e costumes com a pessoa que você ama Estamos sempre planejando a nossa próxima viagem Conta ele Para ela ser cega é um detalhe O que atrapalha um relacionamento é a mentira a falta de caráter o ciúme mas não uma deficiência Marina conta que vive situações de preconceitos todos os dias Por exemplo há um tipo de discriminação mais sutil e extremamente presente As pessoas acreditam que o Guilherme é um cara excepcional diferenciado de bom coração entre outras coisas porque ele namora uma deficiente Ele tem todas essas qualidades mas não por namorar comigo Somos como qualquer casal cada um com seus defeitos e qualidades erros e acertos E completa Esses comentários não nos atingem de maneira nenhuma Enquanto com muito bom humor vemos o marketing pessoal dele crescer vemos também que a sociedade tem muito para aprender Recentemente Marina conseguiu um cão-guia o pastor alemão Duque Para Guilherme a chegada dele melhorou ainda mais o relacionamento Nos sentimos mais unidos e o Duque contribui para a inclusão social da Marina o que nos alegra Mudar-nos também mostrou que tudo que vivemos até aqui não foi em vão e que agora vamos construir uma vida juntos Ela o Duque e eu Embora inseridos em realidade acachapante de sinais confusos individualização e desamor também mantemos se assim desejarmos a opção de nos entregar aquilo que é verdadeiro e real aquilo que soma que internece que nos faça melhores pessoas Zygmunt Bauman em seu Amor Líquido diz que o fracasso no relacionamento é muito frequentemente um fracasso na comunicação Os casais deste texto vencem justamente neste quesito São exímios na arte de comunicar As dores os dissabores e as alegrias são compartilhadas com honestidade o fio condutor de relações maduras Alguns sociólogos acostumados a compor teorias a partir a partir de questionários estatísticas e crenças baseadas no senso comum diz Bauman Apressam-se em concluir que seus contemporâneos estão totalmente abertos a amizades laços convívio comunidade quando na verdade poucos são os que mergulham e se envolvem dispostos a apertar os laços e fincar raízes Os que o fazem com competência vivenciam o passar do tempo e da vida como que de outro ângulo passíveis do erro do medo e da dúvida evidentemente mas como humildes e corajosos desbravadores outono após outono Espaço do Tios Tradutor Intérprete de Língua de Sinais A importância do registro para repensar a prática Na última edição da revista Demais falamos sobre a importância do bom uso do tempo escolar e da reflexão sobre a função do tradutor Intérprete de Língua de Sinais dentro da escola Também como um agente de construção e reflexão do ato interpretativo e da profissionalização da categoria Na mesma linha de pensamento trazemos a importância e necessidade da escrita como propulsora de reflexão para aperfeiçoar o trabalho do Tios O registro das atividades profissionais pode ter múltiplas formas e funções Por ser um instrumento que guarda a memória do percurso profissional possibilita ao Tios voltar várias vezes às próprias práticas de uma forma mais distanciada sem a presença das demandas e urgências do cotidiano da sala de aula ou do locus de tradução e interpretação Essa escrita pode assumir o aspecto de um diário de trabalho contendo a descrição do ato interpretativo de um caderno de reflexões sobre as traduções e interpretações realizadas anotações de termos ou conteúdos que foram difíceis de traduzir e interpretar para a pesquisa posterior ou ainda todas as situações juntas O registro da prática permite que o Tios identifique como seu repertório de escolhas para o ato tradutório interpretativo vai se ampliando diante de diferentes situações Tornar a prática como um objeto de reflexão faz parte da formação contínua do profissional Voltar periodicamente às próprias anotações faz com que o tradutor intérprete possa identificar quais escolhas fazia como costumava agir em determinados momentos e como age agora em situações semelhantes Esse movimento é importante já que possibilita ao Tios tomar consciência da sua ação no ato tradutório e interpretativo além de estimular a reflexão e o aprimoramento de sua prática Contudo para que o registro possa cumprir essa função é fundamental que seja produzido de forma sistemática Caso contrário perde-se a oportunidade de registrar dados importantes sobre o desenvolvimento de determinadas ações ou escolhas ao longo de um período Outro aspecto crucial é o conteúdo a ser registrado ou seja as informações não podem ser descritas de forma breve ou descontextualizada pois precisam ser compreendidas quando forem utilizadas em outros momentos Quando o Tios explicita suas ações intenções e escolhas pode encontrar outros significados mesmo que elas tenham sido registradas há muito tempo Pensar sobre a própria prática é um bom caminho para identificar as suas escolhas Reconhecer características específicas da faixa etária com a qual trabalha Averiguar quais escolhas foram mais eficientes para a compreensão do conteúdo pelos surdos dentre outras Assim aos poucos o tradutor intérprete de língua de sinais vai construindo a sua identidade profissional e ocupando um lugar que lhe é devido nos espaços de atuação e na sua carreira À medida que o Tios analisa sua prática faz registros e ele seus escritos pode tornar-se cada vez mais reflexivo Lino de Macedo escreve que Refletir é ajoelhar-se diante de uma prática Escolher coisas que julgamos significativas e reorganizá-las em outro plano para quem sabe assim podermos confirmar corrigir compensar substituir melhorar antecipar enriquecer atribuir sentido ao que foi realizado Além disso o ideal é que o registro tenha um interlocutor ou seja possa ser lido ou compartilhado com outros profissionais da área para que a reflexão seja ampliada o que pode contribuir para o repensar da sua prática Silvana Zajac professora da Universidade Federal de São Paulo Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem Mestra em Educação e Bacharelada em Letras Libras Para participar com perguntas e sugestões escreva para silzajac arroba revistademais .com .br Cereja Instituto Chefes Especiais celebra aniversário de 10 anos com programação recheada É muito É muito difícil uma organização sem fins lucrativos chegar aos seus 10 anos de vida Sinto-me orgulhosa por ter melhorado muitas histórias e fazer parte delas É assim que Simone Berti descreve sua emoção ao falar sobre o aniversário de uma década do Instituto Chefes Especiais A intenção inicial era simples despender um pouco do tempo e da energia que ela e o marido Márcio Berti tinham em favor de outras pessoas Daí então surgiu a organização que ensinaria jovens e adultos com síndrome de Dow a terem mais autonomia através da culinária A idealizadora do projeto afirma que alguns talentos foram revelados no Instituto e outros estão sendo despertados Existem aqueles que segundo ela estenderam o amor pela cozinha para uma graduação em gastronomia Atualmente são 300 alunos atendidos pelos chefes especiais com auxílio de empresas parceiras que patrocinam os custos da instituição Os cursos são oferecidos gratuitamente para adolescentes a partir de 12 anos O carro-chefe é o Dow Cooking Entre outras opções oferecem também capacitação culinária para os que têm a partir de 18 anos Para celebrar essa data especial uma programação está sendo organizada para o ano inteiro com a participação de chefes renomados Jornalistas terão a oportunidade de cozinhar com os alunos e haverá também a produção de um food park no estacionamento do Instituto para atender os visitantes Simone afirma que 10 anos atrás não se falava em síndrome de Dow As pessoas com essa deficiência eram deixadas à margem da sociedade Por isso é extremamente importante comemorar o avanço da inclusão www.chefesespeciais.com.br www.chefespeciais.com.br E aí